Música Amiga, manda um beijo pro Pablo que eu vou mandar eu pedir pra ele Fala um recado pra ele Olá, Pablo, amigão, tudo jóia pra você Olha outra amiga aqui, juntamente com a minha filha Estamos curtindo o mar, muito bacana hoje, viu? Felizmente hoje deu sol, que sorte, hein? Viu, Pablo? Ó, vou mandar pra você, Pablo Nossa amiga aqui, ó Amélia, Praia Grande Queremos você aqui Oi, Lelê Oi, gente Essa é uma filha da Amélia Eu mesma A Lelê, Kombi Jerusa, segue a gente aí Meninas lindas No calçadão do Praia Grande Olha, gente, agora a gente tá na Praia Grande Olha o tanto de gente que tem na Praia Grande Aqui é o Boqueirão, gente Olha isso, tá lotado Olha isso, que lindo Lotado de gente Mar Aqui é onde... É o Zóio do Foracão Tem todas as lojas, prédios, comércio, comida, pastel, rabi, marisa Olha É beira-mar mesmo, gente E aqui é a mãe da Lelê, que é a Lelê A gente veio visitar ela Oi, Lelê Oi Oi Tudo bem, querida? Oi Almoçamos na casa dela, gente Uma delícia Um almoço gostoso Fomos recepcionadas lá Maravilhosa Linda de viver Olá, gente Lotado, ó Agora a gente vai lá pro Praia do Forte Deixa eu correr disso, senão a minha filha ficaria filmada Vai, lindas Maravilhosa são vocês Olá Vocês Adoro Então, meus amigos, a Praia Grande é uma praia muito famosa pelos seus comércios Suas lojas, restaurantes e na hora da praia tem restaurante, a beira-mar, tem os quiosques Então, ela é muito conhecida e muito procurada, é uma das praias mais conhecidas do litoral sul de São Paulo Por quê? Ela é uma praia que tem muita gente, muito movimento, tem muitas lojas, comércios, restaurantes Muitos apartamentos pra alugar, beira-mar, então tem várias opções pra quem gosta de praia e comércio e lojas junto Então é uma ótima opção, porque ela é uma praia muito conhecida, é muito movimentada E a prefeitura está de parabéns, porque tá muito bonita a reforma da orla da praia A gente vê que fizeram calçadão com muito paisagismo, muitas flores, tem barcos, a decoração, tem peixaria Então acompanha aí o vídeo que vocês vão ver muita coisa bonita A minha Kombi passando, gente, a Kombi Dona Florinda passando lá no fundo Vai, Jerusa, vai, Dona Florinda Então, meus amigos, é uma praia muito bonita E ela é de fácil acesso, né, então muita gente atravessa a rua e tá, se aluga apartamento Ali tem muita opção de apartamento pra alugar, tem vários prédios, várias kitnets Então vai de acordo com aquilo que você tá disposto a pagar Bora caminhar, gente! Bora caminhar! Sol quente, recaminhada aqui, ó Calçadão no Praia Grande Olha os barcos Olha que é a minha amiga Oi, amiga! Olá, tudo jóia? Esses barcos, eles saem pescadinhos ao mar Olha ali, ó E levam ali, ó, os peixes pra vender Ali é o mercado do peixe Olha, gente, vou mostrar aqui o que ela falou, ó Mercado dos peixes Olha os barquinhos ali, ó Sai pra alto mar Olha os barcos Que legal os barquinhos, ó Até mais, viu? Aí tem tanto E, gente, olha, ó É os barcos que ele falou que saem pra pescaria O alto mar Gente, tá lotado aqui, ó Oi? E aí eles trazem aqui, né? Olha os peixes que vendem aí? Aqui, ó Olha, gente, a peixaria Que eles pescam Vamos lá ver Olha isso Olha lá Isso aqui é peixaria Vamos lá Gente, vou mostrar pra vocês a peixaria Que eles pescam lá Oi Olha lá, gente, ó Oi Tudo bem? Tudo bem? Bom trabalho, bom trabalho E a gente está no peixe tomou Com qualidade Olha, gente, ó Que maravilha Olha isso Vamos pôr com a peixe Olha Que maravilha Camarão 35 quilos Lá estava 85 Olha aquela póster, né? Olha a alcação Olha a alcação 35 Olha a alcação Olha a alcação Olha a alcação Olha a alcação Ai, que lindo Olha isso Olha a alcação Que delícia, amigo Boas vendas O senhor é uma simpatia Olha, banho e arco Obrigada Olha a alcação Olha a alcação Que delícia Amiga, manda um beijo pro Pablo Que eu vou mandar pedir pra ele Fala um recado pra ele Olá, Pablo Amigão Tudo jóia pra você Olha a outra amiga aqui Juntamente com a minha filha Estamos curtindo o mar Muito bacana hoje, viu? Felizmente hoje deu sol Que sorte, hein? Viu, Pablo? Ó, vou mandar pra você, Pablo Nossa amiga aqui, ó Amélia Praia Grande Queremos você aqui Oi, Lelê Oi, gente Essa é a filha da Amélia Eu mesma A Lelê Combi Jerusa segue a gente aí Meninas lindas No calçadão do Praia Grande Ó, gente A gente tá aí na Guarda Costeira Tá vendo? Então é no Forte que fala, né? É uma área militar Então a praia tá lotada, ó E aqui tem estacionamento A gente vê, ó Bem Praia Grande mesmo Bem no centrão, ó No olho do furacão Onde tudo acontece Então muito escombeiro Para aqui Viu? Ó lá, a dona Florinda lá Vou mostrar pra vocês Tá vendo? Tem um calçadão Tem um negócio que eu vi aqui, ó Aqui é muito Ficou muito bonito A Praia Grande Porque melhoraram bastante Melhoraram bastante Fizeram umas reformas Jardinagem Kiosque Restaurante Loja Tá vendo? Pizzaria Farmácia Roupa Marisa Habibs Então o que você precisasse É em conta aqui na Praia Grande Muito prédio Muito apartamento Tem muita coisa Olha, gente Olha o tamanho Nesse prédio E hoje o sol tá lindo De rachar o céu azulzinho Mar azul Que coisa linda E o Naldo Acho que já foi pra praia, ó A dona Florinda aqui Deixa eu ver Então, olha lá A Jerusa Dona Florinda E ó A Jerusa ali Acho que eles já foram pra praia Porque a gente veio andando Olha lá Tá vendo? A área militar, ó Olha lá Cadê? Eles tão aí, né? Estão ali na árvore Ah, deixa ele falar com eles Tá vendo? Olha que legal Olha lá Nosso amigo Anderson Onde estamos? Anderson Falta você aqui Com a gente Que legal Sol quentinho Olha as bicicletas lá Que legal Você pode alugar pra andar Então tem muita coisa, gente Olha que legal Aquele Vou até tirar foto Olha que legal Aquele ali Bora Pra praia Olha que legal Olha que legal Olha que legal Olha que legal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.